Foi numa noite tão calma, que ela deixou meu casebe Trocou tudo pelo luxo, entregou-se na plebe Os meus olhos se orvalharam, pois senti a ingratidão Chorei lágrima sentida, a dor pior desta vida É a dor de uma paixão Num prédio lá da cidade, ela tem seu aposento No andar número cinco, no quinto apartamento Cozidavam já bem velho, que de amor morrem por ela Fez nela uma rainha, dando a ela o que não tinha Transformou-a rica e vela E quando eu passo na rua, em frente àquele edifício Vejo seu apartamento, aumentando o meu suplício Ela talvez gargalhando, vou tentar meu triste drama Cuidado, falsa princesa Seu galão de grande alteza Pode manchar ser de lama Seu galão de grande alteza